Vamos falar sobre vender pelo WhatsApp. Eu quero te mostrar uma oportunidade que existe hoje para você ganhar dinheiro utilizando esse aplicativo gratuito, que é um dos preferidos do brasileiro. E o que acontece? Muitas marcas estão caminhando na jornada pela internet, mas ainda não viram o quão usar o WhatsApp para vender mais é poderoso. Ou marcas que já tem um grande posicionamento, que já tem grande relevância e resultado na internet, já descobriram isso e estão utilizando o WhatsApp de maneira muito poderosa. Por exemplo, Magazine Luiza. Faz uma compra no Magazine Luiza e em seguida você recebe o que? Um SMS, uma mensagem, um rastreio e depois você recebe o que? Comunicação de ofertas, porque esse é um canal de comunicação extremamente poderoso. As pessoas, elas veem todas as mensagens que recebem pelo WhatsApp, mas não necessariamente elas veem todos os e-mails que recebem, não necessariamente elas veem todos os posts que você faz no Instagram, por exemplo. O grande segredo é unir toda essa força. Unir a força do WhatsApp com o seu site, com as suas redes sociais, com os e-mails, tudo isso para comunicar e fazer com que o seu cliente receba a sua oferta, receba a sua ação de venda em massa para que você consiga fazer o que importa, que é um montão de pedidos assim, igual minhas alunas estão fazendo. Eu quero de verdade que você tenha pedido assim todos os dias, pedidos vendidos pelo WhatsApp. E qual o problema de vender pedido pelo WhatsApp? Nenhum, porque venda é venda, não importa de onde ela vem. Então está começando a nossa aula sobre como vender mais pelo WhatsApp. E o grande lance é você transformar o seu WhatsApp em uma máquina de vendas, tá? O Zap Zap em uma máquina de vendas. Por que ele é uma máquina de vendas? Porque se você fizer as estratégias que eu vou te mostrar aqui, você vai ter essa ferramenta gratuita trabalhando para você, fazendo vendas o tempo inteiro. Tem gente que utiliza o WhatsApp apenas de maneira passiva. O que é utilizar o WhatsApp de maneira passiva? Utilizar o WhatsApp de maneira passiva é quando você utiliza ele apenas para falar, para vender, para fazer uma oferta, para atender quem entrou em contato com a sua marca ou entrou em contato com você de alguma maneira. Então a pessoa vem, ela fala com você, você responde. Ela vem, ela viu um produto, ela pergunta para você e você responde. Ela viu um anúncio, ela viu alguma coisa, ela pergunta para você e você responde. Essa é a ação passiva. E o grande segredo está aqui, em usar o WhatsApp de maneira ativa. E quando a gente utiliza o WhatsApp de maneira ativa? A gente utiliza o WhatsApp de maneira ativa quando você entra em contato com pessoas que querem comprar o seu produto, que não são clientes ainda. Nossa, que NPI. E pessoas que são clientes. É aqui que está a mina de ouro. Quando você atende só de maneira passiva, vamos imaginar que você recebe aqui 10 contatos por dia. Ao longo de 30 dias, você vai ter 300 contatos que falaram com você de maneira passiva. Se você vendeu ou respondeu ou atendeu esses 300 contatos, eles podem sim ter gerado venda para o seu negócio. Mas se você não conseguiu efetuar venda para eles, falar com eles, eles vêm para cá. E aí você tem aqui 300 pessoas para trabalhar essas 300 pessoas que não são seus clientes ainda. E fazer ações ativa da sua marca para o seu cliente. Então a gente tem aqui a sua marca. E a sua marca, ela pode acionar quem não comprou ainda, acionar quem já comprou, acionar quem comprou nos últimos 30 dias, acionar quem comprou nos últimos 90 dias, acionar quem comprou acima de mil reais, acionar quem comprou só na promoção, acionar quem pedindo indicações, inclusive. Acionar pessoas novas através de pessoas que você procura para poder vir aqui para você comunicar. Então quando a gente trabalha o WhatsApp de maneira ativa, você começa a ter um monte de outras oportunidades para a sua marca atuar e vender mais. Então esse é o grande lance. Parar de usar o passivo pensando em escala, usar o passivo para atender bem, converter bem aqui no passivo, mas o foco, a escala, vender mais está aqui no ativo. Então esse é um dos grandes segredos para trabalhar aqui no WhatsApp. Mas como eu vou então entrar em contato com essas pessoas, falar com essas pessoas, vender para essas pessoas? O tempo inteiro quando a gente fala de marketing, a gente está falando de funil. E aqui a gente tem sempre topo de funil, né? Para que as pessoas cheguem aqui no topo e elas venham para cá, que é onde está a venda, tá? E no WhatsApp é a mesma coisa. Quando alguém chega de maneira passiva para perguntar para você, ele está aqui, ele já está entrando aqui, mais ou menos no meio de funil. Quando ele chega de maneira ativa, onde você está acionando ele, ele pode entrar aqui, ele pode entrar aqui, ele pode entrar aqui. Então a sua missão é botar cada vez mais gente aqui para dentro para você comunicar com eles. E de quanto em quanto tempo você pode mandar mensagens para eles? Depende da sua ação, depende de que tipo de mensagem você envia. Então se a gente tem as pessoas aqui no topo de funil, que eles estão conhecendo sua marca, que tipo de mensagem a gente envia. Quem está conhecendo, ele não é o WhatsApp passivo, né? Ele não é. Ele é um WhatsApp ativo. Por quê? É você direcionando a comunicação ou para alguém, uma indicação que você teve, ou para algum anúncio que você fez e você está entrando em contato com as pessoas. E quando a pessoa está conhecendo a sua marca, principalmente pelo WhatsApp, é importante que você envie conteúdo que passe credibilidade. Espera aí que eu escrevi errado. É interessante que a sua marca passe credibilidade. Como é que a sua marca vai passar credibilidade? Com fotos legais, com uma apresentação da sua marca, com uma mensagem mostrando quem é você, falando da sua marca, que pode inclusive ser com uma foto sua. E nessa foto sua, você pode ali ter uma foto. E aqui está você. E aqui está uma breve história da sua marca. E uma apresentação, e o que você faz, o que você vende. Uma foto sua com seus produtos. Então, isso é uma maneira de você passar credibilidade contando a sua história. E esse é o tipo de conteúdo para quem está aqui. Agora, se você já está lidando com as pessoas aqui, do meio de funil, que são pessoas que já conhecem a sua marca e sabem que querem alguma coisa. Sabem o que querem. Ou o que precisam. Se ela sabe o que quer ou se ela sabe o que precisa, O tipo de mensagem que você tem que enviar já é a mensagem de oportunidade. Como é que são as mensagens de oportunidade? São mensagens que tem que ter mais imagens de produtos. Nessas imagens de produtos, você tem que mostrar valor para esses produtos. E mostrar para eles quanto custa, como é que compra, como você envia. E aqui, principalmente, se é uma ação de ultra ou ultra urgência. Que é uma ação que você vai falar, trazer uma oferta rápida para eles. Dentro do curso WhatsApp Máquina de Vendas, eu explico melhor para vocês sobre como fazer uma ação de ultra ou ultra urgência. Mas aqui você já traz para ele, assim, uma necessidade dele fechar a compra com você. Quando o cliente já está mais preparado aqui, que ele já tem o desejo, ou ele já passou por alguma coisa, ou ele já comprou de você alguma coisa, ele está aqui, ó, preparado para comprar de novo. Ele já conhece a sua marca, ele já conhece o seu produto, ele já conhece você. Então é muito mais fácil você trazer para ele uma oferta para que ele, de fato, compre o produto. E como pode ser essa oferta e que tipo de oferta? Essa oferta, ela pode vir para ele através de uma mensagem com foto, através de uma mensagem de uma composição, onde você vai vender mais produtos, através de uma oferta com presente, porque presente é melhor que desconto. Então tudo isso você consegue comunicar e trazer. E essas comunicações, elas podem ser divididas em blocos de ações. Então, ah, eu vou fazer uma ação para quem já não conhece a minha marca. Eu vou fazer essa ação aqui para quem já sabe que quer o meu produto. Eu vou fazer uma ação só para quem é cliente. Agora eu tenho o ouro aqui, eu vou fazer uma ação para quem é cliente e que comprou acima de R$500. Tudo isso é possível fazer com o WhatsApp. E o melhor, mensagens humanizadas, porque nós estamos vivendo na era da humanização, porque pessoas compram de pessoas. E se você quer vender mais, você precisa humanizar a sua marca. Porque existem maneiras da gente utilizar o WhatsApp para grupos, usar o WhatsApp para mandar mensagens através de lista de transmissão. E o principal, trazer um atendimento personificado para vender mais os seus produtos utilizando o WhatsApp. Aqui embaixo tem um material para você baixar, que é um script. E o que são scripts? São textos prontos para você enviar para as pessoas através do WhatsApp. Você vai enviar esse texto para que as pessoas conheçam a sua marca, para que essas pessoas conheçam você. E os outros textos são para ajudar você a vender. Porque eu tenho certeza que você já mandou mensagem ou respondeu aos clientes, e aí de repente você fica cri, 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 porque o cliente não te responde. Ou porque você fez um orçamento, enviou para aquele cliente e ele nunca mais falou com você. Ou porque você foi lá e preparou, deu atenção, mandou foto, e ele simplesmente parece que está te ignorando. Você vai aprender a parar com isso de uma vez por todas e começar a fazer com que o seu WhatsApp vire uma máquina de vendas para você. Usando as mensagens certas, a comunicação correta, no momento correto, para conseguir fazer o quê? Venda. Porque é isso que importa. Quero ajudar você a bater suas metas no final do mês com o WhatsApp. A gente também utiliza o WhatsApp para poder recuperar a carrinha abandonada, para falar com pessoas que entraram no nosso site para comprar e não compraram. Então, toda essa estrutura de como recuperar a carrinha abandonada, como trazer esse cliente de volta, a gente traz para vocês também dentro do curso WhatsApp Máquina de Vendas. Esse é o grande erro das marcas, né? Elas colocam muita força para poder fazer marketing, trazer gente, trazer gente, e as pessoas não compram, elas simplesmente desistem delas. E aqui você vai aprender a como trazer essas pessoas de volta para o seu funil e vender para elas. Porque quando a gente vende, a gente está fazendo um favor. Quando a gente vende, a gente está fazendo com que aquela pessoa tenha um sentimento, transborde um sentimento. E vender é maravilhoso. Quando você vende para uma pessoa, ela fica mais feliz, porque ela está tendo o seu produto. E o seu produto é um produto de qualidade. Então, se você quer vir comigo para o curso WhatsApp Máquina de Vendas, eu tenho uma metodologia que eu aplico aqui na minha empresa, Francisca Joias, onde a gente tem, além do nosso site, um time de WhatsApp, que faz vendas, faz recuperação de vendas, faz comunicação com clientes, aquece o funil, trabalha bem esse funil aqui de vendas pelo WhatsApp. Te vejo então do outro lado.